Eu achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesmo terá A roça de salão preciosa, entre mil mais belleza terá No vale de sombra e morte Jesus me chamou quando estava em Chicago, depois que ele tinha me batizado com seu santo espírito E foi para um lugar chamado São Pente, e uma vinda era pastora, uma igreja entre costas Jesus nos chamou, e ele mencionou a palavra daquela revelação E fomos para a igreja, procuramos um mapa e encontremos lugar para lá Eu achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesmo terá A roça de salão preciosa, entre mil mais belleza terá Não vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz Esta roça será minha sorte, precioso para mim é Jesus Precioso para mim é Jesus Precioso para mim é Jesus E confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus Já de muitos foi achada a roça, e provada excelente e odor E o poder desta flor gloriosa, que da vida vai vir pecador Precioso para mim é Jesus Precioso para mim é Jesus E confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa a noite já vem E se fer dessa morglar, glorioso Será triste, precioso, valen Esta flor roche é ofertada Aging, humilde, menta, buscar Será no goda terra tirada Para brilhar, para brilhar, para brilhar em outro lugar Precioso para mim é Jesus Precioso para mim é Jesus E confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus E confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus